Estou aqui na Queda Livre com Yongi, Yongi vem fazer seu primeiro salto para a Queda, vai saltar aqui na Queda Livre com o Fagondes, aí garoto, seja bem-vindo, Queda Livre, está junto com essa galera toda aí? Quem é esse cara aqui? E aí garoto, qual é o seu nome? Anderson, Anderson, yeah, 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 yeah. O que é o seu nome? Bruno, Bruno, e ele? Ele? Não, hein, né? Caldo, caldo, olha, garoto, vamos treinar para o caldo? E alguém? Vira para lá, senta aqui, senta aqui, é. E aí 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 Muito bom Bom, bom, muito bom Uuuuh 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 E aí E aí E aí Se você goste E aí E aí E aí Esse é o cara Ai E aí Se você gostou Tchau! Muita grenalina pra mim.